A gente muda de assunto agora para falar de ataques de piranhas ali no balneário. Ontem nós falamos aqui que o balneário municipal está interditado após ataques de piranhas a banhistas. E 10 piranhas já foram capturadas nesta semana pelas equipes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Os ataques foram registrados no último domingo quando alguns banhistas alegaram que foram mordidos por piranhas. Após isso, equipes da prefeitura realizaram varreduras na área de banho, como explica o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Aparecido de Moraes. A principal providência que nós tomamos, então logo tomamos conhecimento, foi segunda-feira, novamente contando com o apoio de alguns pescadores profissionais aqui do Jupiá, com o pessoal da Polícia Militar Ambiental e os funcionários, os prestadores de serviço lá do balneário, nós novamente reiniciamos aquele trabalho de fazer uma varredura na lâmina d'água ali, principalmente aquela lâmina d'água onde fica disponibilizado para o pessoal tomar banho. Começamos a fazer todo esse serviço novamente, retiramos até na manhã de ontem 10 exemplares. Deixar bem claro que desde a manhã de ontem, após a retirada desses exemplares até o momento, não foram encontrados outros animais ali, nem piranha, nem qualquer outra espécie de peixe ou arraia que seja. Fizemos todo esse trabalho, temos um pessoal que continua fazendo esse arrastão lá no balneário para que de repente possa ser localizado, se é que ainda tem algum, para ser retirado ali daquela região. De acordo com o secretário, as piranhas entraram na área de banho do balneário após a retirada da tela para a realização do torneio de pesca que aconteceu na semana retrasada no balneário. Pode ter acontecido que quando nós tivemos que retirar essa tela, essa grade de proteção lá da área de banho para a realização do torneio de pesca, eles estavam no rio, estavam no leito do rio ali e durante a recolocação dessa tela novamente lá dentro do balneário foi o que aconteceu, delas ficarem ali junto à área de banho preso entre a tela. Então, mas depois não foi feito, depois que a tela foi colocada? Depois que foi colocada a tela novamente, foi que nós realizamos todos os arrastões novamente. Só que elas já estavam ali dentro na hora que você foi recolocar a tela no local. Elas já ficaram presas ali no local e nós fizemos esses arrastões justamente para retirar dessas espécies. Após a captura das piranhas, o balneário será reaberto ao público neste sábado. Levando em consideração que nós realizamos vários arrastões, retiramos exemplares e já temos aí praticamente quase 12 horas que não conseguimos localizar e nem retirar mais o animal e iremos abrir o balneário no sábado. A equipe que trabalha lá no balneário estará orientando aos frequentadores do local para que caso venha a ocorrer algum incidente, seja com qualquer tipo de animal ou qualquer outra coisa ali na área de banho principalmente, que nos informe de imediato para que possamos tomar as providências. O secretário diz que desconhece algum predador que possa acabar com as piranhas. Já conversei com alguns biólogos a respeito quais seriam esses predadores, em especial da piranha. Se de repente a pessoa souber quem é, eu estou aqui na secretaria, até gostaria que viesse até a minha pessoa e nos orientasse. Já vieram falar aqui comigo várias formas de você acabar com aquilo ali. Só faltou um chegar aqui e falar que tinha que colocar dinamite e explodir tudo ali. Porque são várias ideias que falam, coloca isso que dá certo, faz isso que dá certo. É lógico, estou aqui querendo realmente receber o apoio. Se realmente tem algum especialista, além daqueles que diariamente têm conversado com a gente, que têm participado dos programas, passando informações a respeito do que tem acontecido, nós estamos aqui à disposição e prontos para ouvir. E se realmente for algo viável, se a gente verificar que dá para fazer, nós vamos fazer. No começo do ano, o secretário visitou outros balneários com a intenção de verificar alguma alternativa para coibir a entrada dessas espécies na área de banho. Nada diferente do que já acontece aqui em Três Lagoas. Em todos os balneários que nós visitamos, eles têm essas telas. O que nós temos que levar em consideração é que a região nossa, que o nosso rio Sucuriú principalmente, a piranha faz parte do rio. Ela está ali. O pessoal comenta muito, ah, mas tem outras cidades próximas aqui a Três Lagoas que não tem isso aí. É porque lá naquela região não tem esse peixe. Aqui nós temos, nós temos que conviver.